Oi, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou jogar com o Clancy, vou jogar no modo do Paint Brawl. É sério, eu sou muito, muito uma criadora desnaturada, porque eu espero um milhão de anos para jogar com o novo Brawl, né? Sendo que eu liberei ele no dia da atualização. Palmas para mim, pessoal. Então, uma salva de palmas aqui para o profissional. Eu mereço uma medalha, eu mereço um prêmio de criadora de conteúdo atrasada. Mas hoje eu vou jogar finalmente com o Clancy. Falaram que o Clancy ia ser o pior Brawl, né? Mas tem gente que gostou. Mas antes de eu começar, a gente já vai fazendo a sua parte. Se inscrevendo no canal, deixando seu like e também ativando o sininho. Assim você vai receber todos esses vídeos aqui do canal PlayStreeters na sua caixinha de inscrição. Mas para o quê? Se inscreve! Não vai cair o seu dedo. Mas vamos descer aqui, né? Opa, tem que subir ele. Nossa! Pode ser, senão... Eu liberei ainda, velho, os acessórios. Já estamos aqui com ele. Só tenho aqui o nível, porque não tem troféus. Eu não vou no ranqueado. Porque assim... Está baixo, eu não tenho nada. Não tenho nada. Nada, nada, nada. Mas... Olha só, gente. Tem uma coisa que o Christian já chegou a falar. É... Não é... Todo mundo achava que era um... Uma lagosta, né? Mas não é por conta desse detalhezinho aqui. Mais um brawler que é uma boia. Já baixa o Barry, já baixa o Doug. Enfim. Vamos ver no que é que vai dar. Já vai se inscrevendo aqui no canal, deixando seu like e também ativando o sininho, beleza? Faça a sua parte. Apoie essa criadora de conteúdo aqui. Vamos lá, profundeza. Estamos em nova temporada, inclusive. Olha só, gente. Essa arte. Uma das minhas artes preferidas. Sério. Não tem como. Já estamos aqui. Já fiz o cartão de batalha. Dois clases na mesma equipe. Nossa. Vou jogar para lá. O que é que ele faz? Espera aí. Eu quero saber, né? Eu quero jogar direito dessa vez. Saber o que ele faz. O que é que isso aqui faz? Ah! Entendi. Um ataque assim, né? Esse ataque eu nada gosto, pessoal. Eu não gosto desse ataque. Não vou moer. Não vou moer. 96%. Joga pra cá. Acabou. O Pit Brawl é difícil, mas é fácil. Quer dizer, é fácil, mas difícil. Confundi. Mas... Tipo, primeira partida. Esse modo é bom, gente. Pra gente poder subir Brawlers. É muito bom. Esse aqui. Esse mapa aqui não. Esse também não. Cara, só mapa ruim. Ah, esse aqui é legal. Vamos nesse aqui, gente. No zona. Eu acho que vai ser interessante. Desvagado aqui no zona. Ai, ai. Um Kit e uma Janet. Gente, mais alguém me acha que a Janet precisa melhorar esse lance de ataque dela? Eu não jogo com ela por conta dessa parte aqui de mira, sabe? Eu não jogo com ela por causa disso. E ela tá na lista das Brawlers mais esquecidas. Se vier pra cá, eu vou dar. Eu vou dar ali. Uma, duas, meia e... Tem! Caraca, que demais. De novo. Tem! Ai, que legal! E tem um cursor de mouse. Isso é um monte de bolinha. Que legal! Eu acho que eu tô matando todos, né? Eu vou ser a craque. Ah, tá explicado pra quem serve o cursor do mouse. É pra isso. Olha aí. Quanto eu tô com o cursor do mouse? Três. Três bolinhas. Será que nas próximas... Nos próximos desafios de competitivo, vou usar o cleanse? Usar um barrel. Usar um barrel. Será que vão usar o cleanse? Aqui. Já estamos aqui. Pena que eu já consegui aqui Star Drop. Mas... Estamos aqui com a telinha do Brawl Pass. E... Vamos subir nos patamares. Eu vou completar algumas missões, porque assim... Todas as missões que são exclusivas vão contar direto assim que eu fizer a compra do Brawl. Mas... Eu vou completar aqui essas missões. Tem combate solitário, combate... Pique Gema, né? Vamos completar aqui a do Pique Gema, pra poder subir aqui o XP. Eu acho que eu vou fechar, pessoal, inclusive. Eu vou fechar o catálogo das skins do Pense Brawl, porque... Vamos lá. Eu consegui a skin do Gali, Casco de Tartaruga, no Ranqueado, no Star Drop do Ranqueado. Comprei a Bonnie Cephalopde e a Jack Serpia nas gemas. Vou comprar o Brawl Pass e... só vai ficar folgando a do Sprout. Então eu vou fazer o máximo pra poder fechar o catálogo. vai morrer, 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 não! Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui! Ai, quase, gente! Foi! Oite. Havia um Larry Lord. Mas o que... foi pegado. Opa, opa, opa! Sai daí, não! Não, eu... Eita, não. Só não ficar vivo, porque assim a gente já tem a vitória de sério. Uhul! Tem que mudar, inclusive, os sprays. Tava vendo aqui, fazendo um vídeo, aí eu nem toquei. Ok. O Krag foi um bloque horrível. Olha aqui, não tem como. Última partilha, gente, pra gente poder resgatar aqui. Dá até saudade das caixas. Tô com saudade já. Não acredito que a gente teve que dizer adeus de novo. Ai, morri. Tava demorando pra morrer. Eba! O Agosto da Boxeadora chegando! Tava demorando pra morrer. Tava demorando pra morrer. Tava demorando pra morrer. Ele morreu? Eee! Ah, eu vejo se morreu agora já é ele Caraca, os caras brincam na cara do perigo Impressionante Ok Beleza Seis vitórias em série, muito bom Consegui aqui, né Do desafio Então pessoal, o que eu posso dizer sobre o Clancy? Tem uma mecânica que me lembra um pouquinho o Chester Não, Brawler Que eu vou dizer Ah, eu vou jogar tudo sempre, né Não é como se fosse a Bibi ou a Bia Mas é um Brawler bom, dá pra jogar com ele E assim, as partidas que eu jogo Recentemente em canal, só que a gente pode Testar o Brawler, porque Assim, com 55 troféus Não dá nem pra começar a brincadeira Porque a gente sabe que As brincadeiras melhores começam depois Que você ultrapassa 400 troféus, aí fica bem mais divertido Mas é um Brawler legal Não é que eu vou jogar sempre com ele Mas dá pra jogar E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Já deixe seu like, se inscreve no canal E também ativa o sininho, beleza? Assim você vai receber meus vídeos na sua caixinha de inscrição Até o próximo vídeo Um beijo, um abraço a todos E tchau, tchau, gente E aí, tchau, 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 tchau